o dia ou boa tarde ou boa noite meus amigos não sei que hora que você assistir este vídeo mas eu tenho umas pedras aqui para mostrar que eu achei que elas esquisitas quem saber mais ou menos que pedra é veja veja é um verde um pouco que está sujo numa rocha dá uma olhada zinha nela que falei ela fica verde verde é um verde claro não sei um é um vez diferente ea rocha já tá todos ficando verde já que outros alguém aí que saber mais ou menos que é eu não riu mais né eu achei um pedacinho dela aí eu fui caçar onde ela tava saindo pra cá é um morro de pedra e eu cavando aí eu comecei a cavar aqui aí eu tirei aqui ó quanto mais ela tem uma que é um óculos de ferro danado e a rocha e elas elas ficam antes só rocha grande aqui tem outra que é o material aqui é meio verdeado ó eu não sei nem o que dizer que é de pedra r e eu creio que mais pra dentro dessa rocha vai dar uma rocha é um morro de pedra eu creio que mais pra dentro da dessa rocha vai dar uma rocha vai dar mais melhor né que vocês souberam aí mais ou menos tipo essa pedra aí essa daqui já é um verde bem pouquinho esse aqui também é outro bem pouquinho eu encontrei um pedacinho aqui aí eu fui verificar ela tá saindo ó ó do tamanho dessa ó essa daqui já tava tudo ficando verde tem ninguém ideia não sei que eu cavando aqui pra dentro vai dar ela pura e aqui se ele alguma coisa de bom tá aí né lembra que eu descobri aqui ó cheio de óculos de ferro redor ela é um verde essa daqui ela tá molhada ela seca ó cheio de óculos de ferro molhada aqui ó é e aí tem ninguém a ideia que pedra é essa daqui ó é ela é dentro de uma rocha a rocha tava ficando começando a ficar toda verde lá pra dentro eu vou encontrar que eu não trouxe nada eu trouxe só uma coisinha pra cavar eu acho que estou trazendo uma alavanca e uma chibanca eu desculpe coisas boas aqui mas obrigado aí todos meus amigos está escrito que quer se inscrever ajude aí meu canal é que não possa mais coisas boas né que aqui num na região que eu moro aqui tem todo tipo de minério pois fique com deus e um abraço de um jovem eu fui